Muito boa tarde a todos e a todas, peço desculpa deste ligeiro atraso, isto só mostra como a sessão anterior foi participada e animada, eu ainda entrei aqui na parte final e vi como estavam aqui tão empenhados a discutir os diversos problemas, eu apanhei só os problemas, os problemas que surgiam. Ora bem, esta sessão de certo modo até é uma boa continuação da sessão anterior porque me parece que a problemática é capaz de ser um bocadinho semelhante. Nós aqui estamos a tratar de laboratórios associados, como sabem, laboratórios associados é um conceito de estrutura de investigação que ultrapassa as unidades de investigação, os centros de investigação. As unidades todos sabemos que fazem, o que pretendem fazer é desempenhar as suas atividades científicas em sentido lato e fazem todas aquelas unidades que estão inseridas em laboratórios associados, são muito boas unidades, portanto não temos qualquer dúvida sobre a excelência da investigação que é feita nestas unidades de investigação, mas para além da investigação que fazem os laboratórios associados comprometem-se a fazer um bocadinho mais e comprometem-se a contribuir ativamente na prossecução das políticas públicas da ciência para além do seu contributo nas políticas públicas das áreas em que cada um irá trabalhar. Ora bem, e no âmbito das políticas públicas de ciência, como sabem, nós temos bastante bem definido o que queremos, qual a nossa estratégia e o que queremos para o futuro próximo, temos metas apontadas para 2030, metas ambiciosas e uma delas é precisamente a angariação de mais financiamento para a ciência. Temos aquele número de 3% do PIB em 2030 aplicado em ciência, sabemos que esses 3% irão corresponder a um acréscimo de financiamento não por via do orçamento de Estado, o que agora se chama receitas de impostos, quer dizer, FCT, basicamente, não por essa via, onde o acréscimo será apenas, enfim, pequeno, mas será principalmente pelo acréscimo de angariação de financiamentos internacionais, principalmente europeus e privados. E, portanto, esta sessão hoje é para analisarmos e discutirmos com alguns dos laboratórios associados como veem, como equacionam, como vão desenvolver a sua estratégia de, precisamente, contribuir para este financiamento europeu e internacional em sentido lato. Eu passarei aqui a palavra agora ao meu co-chair, que é o João Rocha. O João Rocha tem um papel importante neste âmbito, porque ele é o coordenador do Conselho de Laboratórios Associados. João. Então, muito boa tarde. Eu gostava, em primeiro lugar, vou fazer uma pequena apresentação, mas em primeiro lugar gostava de escrever como é que a ação vai decorrer. Portanto, após uma pequena introdução que eu farei, nós escolhemos seis palestrantes, cinco oradores e uma oradora, que nos vão contar um pouco... Isso foi mal, não se paga. Dá-nos equilíbrio enorme. Pois. Portanto, não foi culpa minha. Mas, portanto, essencialmente, a ideia é contar algumas experiências de obtenção de fundos europeus e tendo em conta, aqui, certamente, uma diversidade das áreas científicas. E enfatizando laboratórios que têm um contributo de financiamento europeu muito significativo. Portanto, eu primeiro faria uma pequena apresentação, se fosse possível passar... Ah, já lá está. Obrigado. Portanto, de uma forma muito simples, só um contexto histórico, os primeiros laboratórios associados foram criados em 2001. Não sei se algum foi em 2000 ainda, mas creio que foi em 2001. O Conselho de Laboratórios Associados, se a minha cronologia não me falha, foi iniciado em 2003. Portanto, um grupo dos diretores e das diretoras dos laboratórios associados reuniram-se para discutir assuntos de interesse mútuo e, de alguma forma, ajudar a planear um pouco a ciência em Portugal, nessa altura. E o primeiro coordenador do CLAA foi o Alexandre Quintanilha, o professor Alexandre Quintanilha, que coordenou mais ou menos até 2016, quando entrou para a Assembleia da República. E depois houve um período em que, essencialmente, os colegas Carlos Salema e José Manuel Mendonça foram continuando um pouco a coordenação deste Conselho, mas, de alguma forma, a atividade do Conselho diminuiu consideravelmente por razões várias que não têm a ver necessariamente com os seus coordenadores. E, muito recentemente, em Abril, surgiu a necessidade, de alguma forma, reavivar um pouco o papel do CLAA e, por proposta de alguns diretores de laboratórios associados, que eu aceitei, está, digamos, em desenvolvimento uma comissão instaladora, a palavra instaladora é usada de propósito para fazer notar que queremos reavivar, de alguma forma, o Conselho de Laboratórios Associados e que, neste momento, é coordenada por mim e tem um ECA largado, digamos, de conselhos, se quisermos, que são diretores e diretoras de 10 laboratórios associados. E, depois, evidentemente, os assuntos são discutidos, no âmbito mais alargado, de 40 laboratórios associados, que é o número que temos atualmente. Esta comissão tem um mandato até ao final do ano e, entre várias coisas, nomeadamente o dar resposta a assuntos prementos, que estavam sem resposta, e alguns que surgiram e que são importantes, tem um papel fundamental, que é o de fazer aprovar, construir e fazer aprovar, um regulamento de funcionamento dos laboratórios associados. Esse regulamento está pronto, está em discussão interna, porque, como podem entender, navegar com 40 laboratórios associados não é tarefa fácil e, portanto, uma coisa que no passado se fazia de uma forma bastante informal, praticamente um grupo de amigos que se juntava, hoje não pode ser propriamente feito assim. Portanto, como disse, o mandato é até ao fim do ano. Então, esta primeira parte eu já expliquei e também já disse um pouco do que vem a seguir. Atualmente, nós temos, como também já disse, 40 laboratórios associados, pelo menos ainda não estão completamente aprovados, formalmente, mas, portanto, serão em breve, 14 novos em relação aos 26 que existiam antes e destes laboratórios associados, ou estes laboratórios associados, integram cerca de 100 unidades de investigação, portanto, uma parte muito significativa do tecido científico nacional. A maior parte destes laboratórios, mais de 80%, integram entre 1 e 3 unidades, mas temos alguns laboratórios que integram muitas unidades de investigação. Tudo junto, estamos a falar de cerca, mais de 9 mil investigadores integrados, o que dá uma média de 230, pouco mais, investigadores integrados por laboratório associado, mas com enorme disparidade, porque há laboratórios com 89 integrados e há laboratórios com 569. E tudo pelo meio. Portanto, há uma grande disparidade aqui. Bom, portanto, esta sessão, como sabem, foca-se no desafio do financiamento europeu e eu gostaria, enfim, não digo aqui nada de novo, mas de relembrar, talvez, algumas das vantagens dos laboratórios e dos investigadores se candidatarem a fundos europeus. Bom, em primeiro lugar, networking. Não há ciência sem networking. particularmente quando a ciência se desenvolve num país relativamente pequeno, com comunidades científicas necessariamente pequenas. E, portanto, networking é fundamental. E com o networking vem, esperamos, a melhoria da qualidade da investigação científica que se faz. Obviamente, também permite aumentar a visibilidade que os grupos nacionais têm, num contexto de um mundo cada vez mais competitivo. permite, também, até por essa via, atrair estudantes, alunos, altamente, etc., e investigadores. Ter acesso a infraestruturas e equipamento, alguns dos quais, em alguns casos, não existem no país. E também, obviamente, ter acesso a financiamentos complementares. Mas eu pulo deliberadamente aqui no fim. Não quer dizer que não seja muito importante. É. Mas a ciência tem outros aspectos que são, pelo menos, igualmente importantes. E, só um último número final, isto são os dados que a FCT me cedeu, em 2021, a média de financiamento europeu nos budgets dos laboratórios associados é 22%. Portanto, já é um valor muito considerável, embora, mais uma vez, haja aqui grandes disparidades. Há um caso de um laboratório que tem apenas 5% de financiamento e há um caso de um laboratório que tem 62%. Mas temos muitos laboratórios já com financiamentos, porcentagens de financiamento muito significativas. Eu agora calava-me e passaria a palavra ao primeiro orador, o professor Rodrigo Martins. Muito obrigado. Bem, antes de mais, muito obrigado. Espero que me consigam pôr à apresentação. Eu penso que, como disse a professora Helena Pereira, eu ouvi uma parte da sessão anterior, eu penso que se interrigue. Portanto, no fim de contas, o que nós buscamos são duas peças fundamentais. E eu, com todo o respeito, acho que o termo de excelência é o correto, porque todos nós temos responsabilidades. Não? Como é que se chama? Rodrigo Martins. E três anos. E três anos. E, portanto, eu penso que o João já disse, no fim de contas, o que nós buscamos é a excelência científica, portanto, busca de talentos. E a outra coisa é, obviamente, buscamos fundos que nos possam catapultar para outro tipo de patamares de atividade e de entrosamento. Aliás, eu penso que, se os laboratórios associados são excelentes, a réplica é, os laboratórios associados, uma das métricas da avaliação devia ser quase que mandatário que os laboratórios associados tivessem como uma das grandes finalidades concorrer às ERCs e AICs. Porque esses são, de facto, áreas de grande excelência e que nos podem catapultar de forma diferente. O que nós temos feito no meio de três anos, portanto, eu quero, de alguma forma, dizer qual é a visão e de que forma é que nós pretendemos capturar, no fim de contas, novos investimentos no nicho de atividade onde a gente faz. Aquilo que nós pretendemos é pensar um pouco diferente e pensar se isto é, não é em contraciclo, mas ser criativos e inovativos, por um lado, no sentido de podermos gerar novas ideias e novos conceitos. E, por outro lado, estar no mainstream, ou seja, tentar fazer networking com pessoas e com instituições europeias, no fim de contas, em que pretendemos implementar, otimizar, que são os trabalhos de equipa que nós tentamos agilizar. E, obviamente, com isso, nós criamos uma coisa que é muito importante, é a reputação internacional, que nos cria e que nos pode catapultar por tipos de patamares. E aquilo que nós fizemos, assentamos todos os projetos de investigação, há algum tempo, em duas bases sólidas, sustentabilidade e tecnologias verdes, ou seja, ecossustentáveis, e circularidade. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz é tentar desenvolver coisas que permitam reduzir os desperdícios que a gente tem e que a gente gera, e que cortam transversalmente várias áreas que nos interessam e que permitem, no fim de contas, pensarmos outra coisa. E nós pensamos que o motivador, o acelerador e ativador de todas estas atividades, os materiais, nas suas diferentes concepções, porque permitem-nos ver de outra forma. E isso o que é que nós fazemos? Tentamos ver como é que eu posso ter substratos que sejam biocombatíveis, de baixo custo, flexíveis e duradouros, e aqui tentamos ser inovadores, e vou dizer já, utilizar outros materiais que são para além do silício, portanto, que sejam amigos do ambiente, permitam fazer multifuncionalidades de baixo custo e fáceis de manipular. Ou seja, a tecnologia que a gente quer, eu não quero a grande instalação, a grande câmara limpa, eu quero saber e ter capacidade de o processar utilizando baixos recursos. E, portanto, essas são as tecnologias que nós temos estado a desenvolver hoje em dia, e que temos tido grande sucesso, nomeadamente a digitalização via laser e também a parte da impressão. E o que é que a gente tem como alvos? As quatro áreas típicas, a área de eletrónica, energia, saúde e da embalagem. E para isso, obviamente, o que é que significa? Significa que nós temos um conjunto de áreas da ciência que têm que ser multidisciplinares, portanto, não é possível nós termos ilhas isoladas para alcançarmos estes objetivos, e depois, obviamente, se nós conseguimos desenvolver, conseguimos ter um conjunto de setores bastante amplo de aplicação dessas mesmas tecnologias. Bem, isso nós temos quatro grandes áreas, uma área da micro e nanofabricação sustentável, uma área das energias e sistemas limpos, utilizando materiais verdes, uma área que tem a ver com a engenharia dos nanomateriais e interfaces funcionais, e uma área que, no fim de contas, é um envelope tudo, que serão sistemas e dispositivos biomédicos. Nessas áreas, nós temos tentado ser competitivos. Em nossa competição, por exemplo, queríamos ter-se a falar numa infraestrutura, criamos a primeira infraestrutura europeia na área da eletrónica flexível fora do silício, vamos assinar o contrato dia 1 de julho, e, portanto, é um pilar para criarmos coisas e pensar diferente do que acontece, e, com base, aqui em Portugal. Um outro projeto que também, que é de ideias, tem a ver com nós utilizarmos óxidos que permitam fazer pacotes de energia, que permitem catapultar sistemas móveis para aplicação remota. Temos um outro sistema que tem a ver com o Symbiose, este nós não somos coordenadores, é a Áustria, mas neste do Synergy somos nós, sou eu próprio, e aquilo que nós estamos a pensar é que, até aqui nós pensamos em energia em sistemas singulares. Eu penso que nós devemos pensar em pacotes de energia com sistemas integrados que permitem controlar e projetar o uso dessa energia. E, depois, obviamente, isso significa que nós temos que ter criatividade. Temos dois projetos ERC, o último é o de Alvira, que tem a ver com o DigiSmart, que é, no fim de contas, tornar superfícies complexas, e, portanto, são ideias totalmente diferentes daquilo que a gente pensa, portanto, como é que eu posso, através de uma tecnologia laser e sem utilizar nada, processar e transformar as superfícies. A outra tem a ver com a parte da nanoeletrónica, que é esta segunda bolsa ERC. E, depois, temos coisas que nós tentamos promover, que é explorar o papel, porque vimos que o papel pode ser um elemento bastante sustentável para o desenvolvimento e podemos ser, de facto, pioneiros nesse aspecto, e dar dignidade. E dignidade é explorar. Temos um outro projeto, que é o BESP, portanto, temos sistemas multifuncionais que a gente pensa e que já testamos, e já agora, que nos estão a dar grande projeção. A Alvira vai ganhar, para a semana, a Assembleia da República, vai-lhe dar o Prémio das Nações Unidas da Dignidade dos Direitos Humanos, vai ter a medalha de ouro, porque são ideias que são diferentes do normal. Depois, temos projetos que estão na fileira do nosso desenvolvimento, por exemplo, com a bateria 20-30, e que nós queremos transportar esse mesmo conceito para Portugal. Está-se a formar um cluster de baterias em Portugal e pretendemos fazer as pontes e abrir esse tipo de comunidade. Esse projeto está instalado, é o Instab. Temos, depois, um outro projeto que tem a ver com sistemas de detecção e de imagilogia, que está a ser desenvolvido, essencialmente, no cluster, no hub que nós temos em Aveiro, e depois um projeto interreg, portanto, que significa regional europeu. Isso quer dizer que nós pensamos no futuro, tentamos utilizar uma estrutura, e este é um conceito que eu quero dizer, e, portanto, sinto-me orgulhoso porque foi aceito, e não com o termo que eu gostava, portanto, os materiais são, de facto, ativadores. E, ao ser ativadores e aceleradores do progresso, significa que, muitas vezes, nós funcionamos como umas linhas de método. As linhas de método, nas estações, nós podemos mudar de linha, o que significa que podemos ter múltiplas aplicações dos mesmos materiais. E, nesse aspecto, nós progredimos, tentamos explorar esse tipo de aplicação, e, acima de tudo, criar uma coisa que é muito importante, criar competência e excelência. Há bocado alguém disse que é mau a gente falar no excelência. Não, devemos falar muitas vezes em termos de excelência porque nós somos bons, e, portanto, não devemos ter medo nem vergonha de dizer que o somos. Todos, quando trabalhamos para esse efeito. E aquilo que acontece é que nos dá visibilidade. Portanto, os prémios que, ao fazermos essa investigação de excelência, isso dá-nos visibilidade. Essa visibilidade torna-nos, obviamente, diferente. Criamos um laboratório associado. Somos alvo, portanto, para o mês que vem vai sair uma grande reportagem na Nature, sobre, de facto, esse espírito criativo que a gente tem. E isso, obviamente, dignifica-nos. E as pessoas que estão connosco, que é uma mulher, eu estou a falar em nome dessa mulher, ao criarem prémios, dão-nos esta outra projeção de sermos atrativos. Não somos nós que estamos a correr para os projetos, são as pessoas que querem nos integrar no projeto. E esta é uma dimensão muito importante. Porque, quando nós atingimos essa dimensão, significa que é, de alguma forma, fácil nós conseguirmos arranjar isso. E, obviamente, com isso criamos ciência. Temos, durante este percurso, criados livros. Criamos dois livros, porque eu penso que... Dois livros que lançamos o ano passado, sobre a energia fotovoltaica e materiais e aplicações, que os prefaces são feitos pelo Paulo Ferrão e pela Graça Carvalho, no sentido, exatamente isso, é que nós também temos que respeitar a nossa língua, ou seja, saber que somos também uma âncora na Europa que pode projetar-se em África, na Oceania e na Ásia, dando relevo à nossa própria língua. E, portanto, fizemos esse livro no sentido de dar essa noção. E, é óbvio que o nosso sucesso é que nós não vivemos em ilhas. Estas equipas, estes quatro áreas, nós interatuamos. Os projetos são comuns, interatuam. E nós temos esta frase, que para mim é célebre, que é africana e que nós muito prezamos. Se estás com pressa, vais sozinho. Se queres ir mais longe, vem acompanhado. E é isso que a gente faz no I3R. E temos tido sucesso na captação de fundos, que, obviamente, neste momento, é muito mais fácil do que quando começamos há 20 anos ou 15 anos atrás. Obrigado. Temos agora a participação da Raquel Oliveira. Tem que fazer aqui qualquer coisa, não é? Exato, tenho muito obrigado de estar aí. Raquel, está aí. Exato. Não está. Este é um text file. Não está? Não. Mas é só um text file. Eu não sei se é por ser Max, não é? Que é a Keynote. Ah, pois, deve estar no Keynote. Não, isto não tem Keynote. Não. Não está? Não tem nenhuma conta. Então, o slide é a apresentação. Isto não te apresenta a gente. Não, não, isto não é. Isto é um fichário. Está tão lhe a questão. Mas entregou-me o slide é a apresentação. Eu, não, eu mandei ao... Eu entreguei... Não está aí? Não, eu posso usar uma conta doce que eu tenho. Por acaso, doce. Mas não está, não. E ela é em Keynote, por isso não pareceria. Que se vai depois resolver. O Edgar, talvez. Edgar, faz favor. Obrigado. 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 Ok. Posso começar? Ok, eu quero primeiro agradecer aos organizadores por terem convidado, ter a oportunidade de estar aqui. É muito estranho estar aqui. Primeiro, estou a falar sem máscara para uma audiência. Segundo, estou a falar com muitas pessoas que eu conheço, à frente de pessoas, muitas pessoas que eu conheço e que aprendi o trabalho. E terceiro, porque estou a falar em português, o que também é uma coisa que normalmente não faço muito em termos de trabalho. Nós tínhamos convidado que podemos falar em português ou em inglês. Eu vou arriscar e vou tentar falar em português. Provavelmente vou meter aqui uns termos em inglês. Peço já as minhas desculpas por isso. Eu também pedi às pessoas da REGI, por favor, se falassem um bocadinho mais baixo, porque incomodam aqui a apresentação. Às pessoas da REGI, por favor, se pudessem falar mais baixo. Obrigado. Vou então começar. Faço só uma pequena apresentação de quem eu sou, de onde é que veio. O meu nome é Edgar. Eu fiz o meu doutoramento em Coimbra. Depois fui para a Columbia University em Nova Iorque. Em 2007, mudei-me para Paris. E em 2014, regressei a Portugal, a Lisboa, para o IMM como diretor de unidade. E desde 2019 também tornei-me professor associado na Faculdade de Medicina. O que eu vos vou falar aqui hoje é um bocado do trabalho que está a ser desenvolvido no meu laboratório. E não necessariamente do trabalho do IMM como laboratório associado. E, pronto, pediram-me para dar aqui um exemplo do que é trabalho desenvolvido com fundos europeus no IMM. E é isso que eu vos vou falar um bocado hoje. O meu laboratório está muito interessado, em geral, em arquitetura das células. Como é que as células se organizam. E estamos interessados, particularmente, temos estado nos últimos anos muito interessados em saber onde é que está o núcleo nas células. O que é que faz o núcleo das células. E como é que a ligação do núcleo com o cetoescoleta é importante para essas localizações e funções. E agora, mais recentemente, expandimos este nosso interesse de organização para uma organização geral da célula para outros organelos e outros constituintes da célula. Eu agora vou listar alguns dos projetos europeus, ou os projetos europeus, que têm permitido o financiamento para todo este processo. Portanto, isto começou em 2014 com um IARC Consolidator que me permitiu regressar a Portugal. Seguindo, depois em 2016, com equipas no IMM, conseguimos montar uma network, um twinning, que eu decidi colocar aqui, porque acho que é um ponto importante para falarmos sobre como reter financiamento europeu para Portugal. E depois, em 2017, também com grupos do IMM e na Europa, montamos uma rede Fat Open, que chamámos um projeto MyOShip, e agora, mais recentemente, faço parte de um projeto de um IARC Synergy, também a nível europeu. Vou-vos descrever um bocado, então, o que é que são estes projetos. Um dos nossos interesses como modelo de estrutura de células é o músculo esquelético. O músculo esquelético tem uma particularidade muito... Vou-vos ver se consigo pôr aqui o rato... Ah, consegui. É que uma célula do músculo esquelético não é a célula típica, é uma célula muito grande, tem cerca de 200 núcleos e é das maiores células que o corpo humano tem. Costuma-se dizer que sabe-se que os neurónios são os mais compridos, mas o músculo esquelético é o mais volumoso, sem dúvida, a célula maior que o corpo humano tem. E o meu interesse neste Consolidator, em 2014, começou para tentar perceber como é que esta multinuclearidade das células aparece destas células. Então, nós caracterizamos todo o processo de formação desta célula multinuclear, desde a fase inicial em que as células fundem, portanto, a célula torna-se multinuclear porque funde umas com as outras, como se pode ver neste exemplo, até uma fase final em que os núcleos se posicionam na periferia da célula e isso acontece pela contração da célula em que expulsou o núcleo para a periferia. Neste trabalho saíram os resultados preliminares e a ideia que nos permitiu concorrer com sucesso a um Proof of Concept para desenvolver um modelo que também depois foi a base para o FET Open, que já vos vou falar a seguir. Durante este processo concorremos a uma Twinning Grant com o IMM, com o Instituto Correio da QFZ, em que eu fui o coordenador, em que nos permitiu criar uma grande rede europeia que foi fundamental para o meu grupo e para outros grupos dentro do IMM e na área de Lisboa para atrair outros fundos internacionais. Agora, sobre a FET Open, basicamente é uma ideia muito simples, em que nós queríamos construir, a partir da nossa ideia de termos um músculo in vitro numa caixinha, construir um músculo chamado organ ownership. Mas, para isso, fomos um bocadinho mais ambiciosos e decidimos construir um músculo com vasculatura, ou seja, com vasos sanguíneos, e também ser controlado por neurónios. E, para isso, formámos este consórcio com grupos do Instituto Correio, de uma empresa francesa chamada Fluigent, e também com a Universidade de Edimburgo. Este projeto tem três componentes. Uma é conseguirmos, através de células pluripotentes e indiferenciadas, formar os diferentes tecidos necessários para isto funcionar. Depois foi o chip, por si, o microdevice, que nos permite criar diferentes comportamentos. E há uma parte computacional muito importante, que nos permite desenhar quais são os melhores parâmetros para tudo isto funcionar. Por fim, muito rápido, quero-vos falar sobre o IRC Synergy, que também está a decorrer, que é com dois grupos do UK, no Crick e no Birkbeck Institute. E aqui nós procuramos estudar um complexo de proteínas que se chama o ARP2-3, que funciona para regular a actina que está dentro das células, que é um componente estrutural muito importante para as células. E, basicamente, o que nós descobrimos é que não há só um complexo, mas sim vários complexos, cerca de oito combinações possíveis, e os nossos resultados preliminares sugeriram um papel importante nisto na fisiologia do músculo. E, basicamente, o nosso consórcio consiste em tentar perceber a parte molecular, celular e fisiológica de todo este complexo e como é que isto tudo funciona. O meu último slide é um bocado, então, porque é que isto foi possível e dar-vos a minha visão pessoal sobre isto, e porque é que eu acho que é importante e que nos permitiu fazer isto. Uma coisa que já se falarmos aqui é o networking, é fundamental, e eu acho que não só é a base da formação destes projetos, mas também é o resultado, é o produto destes projetos. Interação em meetings, que eu comecei a ter desde muito cedo, de falar com pessoas, curiosidade a discutir. Quando sou convidado para seminários, quando convido pessoas para virem dar seminários cá em Portugal, ou quando eu estava em França, e aqui os widening actions tiveram um papel fundamental. E acho que é nesta interação um para um que temos com os nossos colegas, mesmo que não os conhecemos, é que eu acho que fazem as grandes diferenças. Aliás, tanto o ERC Synergy como o FactOpen apareceram por causa deste tipo de interações. Trabalhar na interface do conhecimento, isto é fácil de perceber, ter um pre-award office, o Pus Outstanding extraordinário, o pre-award office do IMM é extraordinário, temos pessoas incríveis que nos ajudam a montar isto, a montar estes projetos e a explorar estas ideias. Temos colegas incríveis in-house e out-house, e eu quero falar aqui do Cláudio Franco, que é um dos grupos líderes do IMM, que com ele nós montamos não só o twinning, mas também o FactOpen, graças a ele, e nunca desistir e continuar. E é isto que eu tenho para dizer. Muito obrigado. 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 Muito boa tarde a todos. Eu também queria começar por agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui a discutir isto. Eu sinto a mesma coisa que o Edgar, eu estou quase que me despido agora, de repente estou sem máscara, mas também é bom começarmos aos poucos e com toda a cautela começarmos a ter alguma interação. e eu estou aqui como uma das pessoas possíveis que poderia estar aqui do Laboratório Associado Life Sciences for a Health and Sustainable Future. Eu pertenço a uma das instituições participantes deste Laboratório Associado, o Instituto de Covencante de Ciência, e felizmente neste Laboratório Associado há vários investigadores que tiveram grants da ERC e de certeza que todos eles teriam excelentes histórias para partilhar aqui hoje. E eu vou fazer tal como o Edgar fez, em vez de dar uma visão do Laboratório Associado, optei por fazer uma visão muito pessoal das vantagens e do quanto significou para mim um tipo deste financiamento e também falarmos um pouco, de uma maneira muito leve, do projeto em si. A título da apresentação... Isto tecnicamente não está a correr muito bem. Só para me conhecerem um pouco melhor e de onde é que eu venho, eu estudei bioquímica as ananda graduate. Isto também em português vai ser um desafio. e parte prática fiz ao abrigo do Programa Erasmus. E acho que foi a primeira experiência de internacionalização e que de certeza marcou muito a minha vontade de como fazer a investigação, que eu acho que é bastante importante a parte da internacionalização. Eu depois entrei para o Programa em Biologia Experimental e Biomedicina da Universidade de Coimbra e fiz lá a parte teórica, portanto, o primeiro ano do curso, e depois voltei para a Universidade do Porto para fazer o meu doutoramento com o professor Cláudio Sunkel, no IBMC, e parte desse doutoramento foi também feito na Universidade de Bairro Coito, na Alemanha. Depois, para o meu pós-doc, fui para a Inglaterra, para o Departamento de Bioquímica, onde trabalhei com o professor Kim Ney Smith. E em 2012 foi quando voltei para Portugal para estabelecer o meu próprio grupo no Instituto de Coimbra em Ciência. E é onde temos estado desde então e tenho tido o prazer de trabalhar com pessoas fantásticas e acho que parte daquilo que o meu laboratório conseguiu até hoje é muito fruto das pessoas extraordinárias que têm trabalhado comigo. E porque, como isto é uma sessão de funding, eu resolvi também pôr aqui um bocadinho da história do nosso financiamento e daquilo que conseguimos a nível europeu e do quão importante foi esse financiamento para o laboratório. O meu primeiro financiamento foi ao abrigo de uma Marie Curie Reintegration Grant, que infelizmente é um sistema que já não existe. Eu acho que era muito útil principalmente para pessoas em início de carreira. E, subsequentemente, tive também um financiamento de European Installation Grant da EMBO, em 2015 comecei a minha ERC Starting Grant, que está ainda a decorrer e que terminará agora em outubro, e fui recentemente também awarded uma ERC Consolidator Grant. E porque estamos a falar em financiamento, eu gostava mesmo de passar um minuto neste ponto que eu acho que é bastante importante e talvez a mensagem mais importante que eu tinha para vos passar da minha experiência pessoal, que está resumida nestas duas figuras. portanto, eu consegui até agora, desde que instalei o meu laboratório, cerca de 4 milhões de euros através de grants internacionais e altamente competitivas, e isso foi acompanhado com zero euros conseguidos através de projetos da FCT. E eu fiquei um bocado assustada quando começou no início a dizer que vai haver um aumento de ciência, financiamento na ciência, mas isso não será através da FCT, e isso é uma coisa muito perigosa. E isto porque eu acho que eu sou um caso de exemplo, eu consegui estabelecer resultados preliminares porque tive sorte de ter outros financiamentos e estar numa instituição que tinha financiamento próprio para me suportar, mas eu penso que as coisas precisam umas das outras e não há maneira de conseguirmos atrair financiamento europeu sem ter uma forte sólida que venha da FCT para dar sustento a todos os investigadores. E eu deixava aqui duas ideias que eu acho que são talvez o mais importante e talvez a maneira que nós temos neste momento da FCT onde pode efetivamente falhar. uma é dar oportunidades para pessoas que estejam no início da sua carreira poderem ter financiamento. E hoje em dia com o tipo de avaliação que é feita, os critérios de avaliação que são feitas e obviamente aliado às taxas de CES que não vale a pena sequer aqui referir, é virtualmente impossível uma pessoa começar o seu trabalho de investigação e um investigador novo conseguir ter financiamento. e isto é uma das coisas que eu acho que devia ser pensado seriamente porque senão estamos a perder talento porque eles não têm sequer como começar e isto é quase como uma bola de neve. A segunda é, obviamente, os projetos da FCT não são tailored para a high risk, high gain, da mesma forma que são, por exemplo, os projetos da IRC. e obviamente há razões estratégicas para assim ser e acho que apostar na visibilidade é uma... e menos no risco é uma estratégia que é válida, mas existem muitas boas ideias e realmente verdadeiros breakthroughs acabam por não ser suportados. e se a pessoa não tiver a sorte de ter uma IRC, e aqui eu digo sorte porque chega uma certa... obviamente tem que se ter qualidade, mas a percentagem de sucesso é tão grande que existem muitos muito bons que não têm a sorte de ter, apesar de serem favoravelmente avaliados pela IRC acabam por notar naquela sorte do verdadeiro topo-topo da lista. E aqui eu deixava mais uma vez uma sugestão, que isto é seguido por imensos países europeus, isto já foi sugerido por várias vezes, que era a FCT aproveitar a própria avaliação da IRC e garantir algum financiamento a investigadores que consigam uma boa classificação na avaliação da IRC, mas que não tenham sido recomendados para funding, porque estavam ali e não estavam no top 10, estavam no top 11. E isto acaba por ser muito injusto. Falando um bocadinho do projeto em si e daquilo que nós trabalhamos no nosso laboratório, basicamente o principal motivo de investigação do nosso laboratório é tentar perceber o processo da divisão celular, quando é que, como as células se dividem e todas as alterações que acontecem e que asseguram que este processo ocorra da melhor forma. E tem sido estimado, se nós contarmos desde o crescimento, o desenvolvimento e toda a renovação celular, que no corpo humano existem cerca de 10 mil trilhões de divisões celulares. E, obviamente, isto tem de acontecer de forma fidedigna. E, quando, por vezes, erros acontecem, isto pode dar origem a neoploideias, por exemplo, um número errado de cromossomas, ou, então, a quebras na molécula DNA, que, obviamente, têm consequências sérias para a célula. E, por isso mesmo, quando há erros na divisão, isto está associado a diferentes patologias, como, por exemplo, o cancro, a infertilidade ou doenças de desenvolvimento. Inclusive, recentemente, tem sido cada vez mais associado a casos de microcefalia. E aquilo que nós fazemos no laboratório, e quer a starting care, a ERC Consolidated Grant, focam-se na mesma trilogia, que é tentar perceber como é que os cromossomas mudam a sua arquitetura, como é que erros neste processo impactam na divisão celular e no desenvolvimento, e, depois, se há algum erro, quando há erros associados a este processo, qual é que é o seu contexto nas patologias humanas. E, aqui, nós usamos, principalmente, a mosca da fruta como modelo. Eu teria muito para vos contar sobre as vantagens de usar este organismo modelo, mas o tempo não o permite. E queria só dizer que nós estamos muito focados na estrutura dos cromossomas em si, em particular como é que os cromossomas são colados, e também como é que os cromossomas se empacotam, e erros quer na cola, quer no empacotamento dos cromossomas, estão associados a erros durante a divisão celular. E, mais recentemente, estamos preocupados naquilo que nós chamamos o silenciamento dos cromossomas, e é isto que temos estado a investigar. Isto porque pensamos que é um tipo de erro que não tem sido tão valorizado, mas que pode também comprometer a estabilidade genómica. E este é, precisamente, o tema da minha nova ERC Consolidator Grant. Assim, de forma muito esquemática, nós sabemos que, antes da divisão, durante a interfase, o nosso DNA é como um livro aberto, e o que acontece durante a mitose é drasticamente esse livro fecha-se, o que é problemático para a célula, tenho que saber onde estava a seguir para continuar a ler, e as nossas perguntas são, precisamente, como é que isto se processa, como é que isto, quando há erros, pode comprometer a estabilidade genómica, se estes problemas podem ter consequências no desenvolvimento do organismo ou em doenças humanas. E deixava-vos aqui só mais uma vez para agradecer às pessoas do meu grupo, que acho que são muito importantes, e tinha também aqui uma nota do Research Funding Affairs, seguindo aquilo que o Edgar acabou de dizer, é muito importante ter apoio na própria instituição, e aqui acho que há algo que, mesmo a nível dos laboratórios associados, era possível pensar de uma maneira mais geral de coordenar ajuda de financiamento para este tipo europeu, porque, efetivamente, discutir as nossas ideias com outras pessoas, com os nossos colegas, mas também com pessoas diferentes, dá-nos um nível de preparação para estas grants, que, se calhar, em Portugal, definindo isto estrategicamente em conjunto, podemos aumentar as nossas taxas de sucesso. E deixava-vos com estas ideias. Obrigada. O António, António Pascoal, faz favor. Obrigado. E aí Ok Muito boa tarde, é um prazer estar aqui Eu sou do laboratório associado chamado LARCIS Portanto sou membro do laboratório associado E sou investigador no Instituto de Sistemas e Robótica E venho dar uma amostra diminuta do trabalho que se faz no laboratório associado Está muito focada nas tecnologias do mar Resolvemos concretizar dois exemplos relativamente aliciantes E através desse percurso talvez eu consiga transmitir Porque é que tivemos o que eu considero uma boa dose de sucesso Eu vou focar em dois projetos Os parceiros que participaram desses projetos Disseram-me que iam assistir e pediram-me para falar em inglês Se não se importarem, eu peço desculpa Ok So, at LARCIS We have a focus On ocean technology And of course This is but one of the areas That we address In the lab So you have all Five areas over there And mostly we are interested In this particular area In the development of robotic Tools for ocean exploration And exploitation This is of course The work of many And this is one of the exciting things Because in order to make these things work You need large groups of people From different nationalities That now and then get together In the Azores For example To carry out These experiments So, first example A European project Called We Must That has to do With what we call Geotechnical surveying So we need to know What is down there At the bottom of the ocean And deep inside You start penetrating And the way this is done Is shown on the left Where you have a ship That has an acoustic source It sonifies the water Colon Penetrates Touch the sea bottom Penetrates And then reflects And the signal is picked up By those strings Of hydrophones That we call the streamers And then when you give this data To the people That are competent And in the field They will be able to come up With a map Of what is down there This is in depth And they will be able To find out If there is an oil field there If there are You know All sorts of interesting things On the left This is the way Things are done Classically With a ship And then you have The streamers That can stretch For kilometers The big problem And I like to mention This figure here Is that because Because you have to engage The ship This is a very intense Commercial operation What we call 3D seismic surveys End up costing From 40,000 to 500,000 dollars Per kilometer square So definitely It's not the way To go in the future So we came up With a concept Of we must In which the ship Is replaced by a robot At the surface Or more than one And then the little streamers Are carried out By autonomous robots That we call AUVs And they sort of Synchronize So now you have A nice antenna And you can actually Steer these vehicles To maximize The type of information That you acquire So that's What prompted us To get together With a bunch of partners And move ahead And we were quite successful So in my opinion What was the key To our successful proposal If you notice here We have 1, 2, 3, 4, 5 companies One of them Is a big commercial operator CCG This was the key To the success We had to go out And find in the industry Someone very much interested In developing Something that Revolutionized The way we do These seismic surveys And in my opinion Of course Then we had Us engineers With some Records of excellence But the key Was bringing together Engineers And these Commercial companies So now We engage Into the process These are the tools Of the trade We put together A bunch of vehicles And sensors And instrumentation And I like to show This picture Because this shows Was the final fuel test In Sines 2018 Where you see On the left The vehicles Carrying the sources And then underwater vehicles This is filmed With a quadrotor So it was quite a success Here is the type Of data That we acquired At the end That was prepared By our partner Geosurveys And what you see There is a queue But if you progress Down You'll see cuts Underneath the seafloor Of what the morphology Looks like So the key idea Was something innovative And bringing together The commercial operators And these were the final Fuel tests In Sines The second project It's a project That was started Recently In January 2021 And this is Of a different breed Because this is A fat open project Radioactivity I was not aware Of many of these Considerations So there's Significant Undersampling Radioactivity Is a good proxy For geological Dynamics And there are Many other reasons Why we should Find a way Of mapping Radioactivity In the ocean It's quite primitive The way it is done Can we do it In a radically New and highly Innovative way And that's how We put together Ramones So We believe It is a Disruptive concept So essentially You bring together Vehicles That you have there With specific Instrumentation That is developed From scratch Like radiation Spectrometers Gamma sniffers Sherenkov cameras So on and so forth So now the idea Is to have these Vehicles talk To each other And sniffing Radioactivity And helping each Other form a map Of what is done There So this is heaven For people That are interested In systems engineering Because you have To guarantee That they all Talk to each other And do what we call Adaptive sampling Based on what They measured They structure The mission And this is A little bit Of what the thing Will look like So again What was the key To our successful Proposal We were very lucky Because we engaged Very early In the process Other groups That were very much Interested in what Is now a buzzword Called environmental Intelligence I don't like the word In itself But the idea Is excellent Because it has To do with The deployment Of multiple Thousands Hundreds of thousands Of sensors That are equipped With specific sensors And sort of Transmit To some central Station The state Of what is Around you So that Some decisions Can be made Regarding the environment So In this case The success Was And remember This is a Fat open project Radically new path To close the gap In marine radioactivity Sampling Over large Ocean volumes Robotic vehicles With the capability To move New sensors And then the final Fuel test Will be done In Santorini And we are all Very excited About this So you see In this case There are not many Companies involved Again it's a fat project But here The main thing Was the disruptive Concept So this is the Web page Radioactivity Monitoring Ocean ecosystems So I hope You enjoy The two examples Thank you Thank you Thank you Boa tarde a todas e a todos. Agradeço, espero conseguir a mudança de língua em relação às previsões. Eu sou italiano, trabalho no laboratório associado chamado Centro de Estúdios Sociais da Universidade de Coimbra, desde 2006, e, digamos, estou aqui eu hoje, poderiam ser muitos dos meus colegas que gerem projetos europeus, mas porque entendemos que era uma oportunidade também para falar de alguma tipologia de financiamento, como foi o Horizonte 2020, como será o Horizonte Europa agora, que, para um instituto de ciências sociais, como é o meu, tem um valor agregado que é a possibilidade de trabalhar em transformação também das políticas públicas sobre as quais trabalhamos, do ponto de vista de análise científica, acompanhamento e tal. Nesse momento, o Centro de Estúdios Sociais tem 23 projetos europeus em curso, sete são H2020 e tem 4E e ERC também. Oito desses estão coordenados diretamente no centro, os outros somos parceiros das outras entidades. No meu caso, eu tenho uma particularidade, nesse momento tenho quatro projetos europeus, um aprovado na semana passada, que vai começar em fevereiro. São projetos dos quais, em três casos, eu sou o coordenador da unidade portuguesa e um, aquele que acabei de ganhar agora, como o International PI, são, como calculei aqui, mais ou menos 25,7 milhões em que estou envolvido, 19, dos quais são geridos pelo Centro de Estúdios Sociais. É importante dizer que os projetos são todos construídos em equipa, então, também os projetos que coordeno eu foram inscritos por um grupo. E esses grupos sempre têm alguns postdocs, pessoas mais jovens, que estão à procura de consolidar a sua carreira e a sua presença no centro, e que me ajudam, e ajudam todos nós, os investigadores mais enraizados e com um contrato permanente, o que faz diferença dentro do centro, na construção desse projeto. Então, para nós, esses projetos são também uma oportunidade importante para consolidar as nossas equipas e para dar-lhes uma oportunidade de se enraizar dentro do centro. Queria dizer que os resultados desses projetos são bastante diferentes, porque os projetos, por exemplo, que eu consegui fazer financiar a Horizonte 2020, eu tive o primeiro projeto do Horizonte 2020 em Portugal e o último agora. Então, fechei um ciclo nesse momento. São projetos que têm, muitas vezes, produtos diferentes. Por exemplo, um tratava-se de uma plataforma para a participação dos cidadãos na construção das políticas públicas. E o último é a construção e a pilotagem de uma série de testes, de metodologias a usar na construção dos debates sobre o European Green Deal. Então, o que me interessava... Aqui não encontro a seta. Não vou repetir todas as coisas que os colegas já dizeram, quando é quase o último, é mais fácil selecionar as coisas a dizer, mas eu queria listar algumas coisas que eu acho que são importantes. A primeira é a questão de trabalhar constantemente. Um dos desafios desses projetos europeus é usar um networking não entre entidades homogêneas, mas entre entidades também que têm linguagem diferente. Então, um dos desafios é a construção da multidisciplinaridade através também de um diálogo forte e de um conhecimento mútuo das linguagens entre si. Uma segunda coisa que eu queria dizer é para escrever o projeto. Nós sempre trabalhamos com gráficos, porque achamos que ter uma linguagem gráfica em paralelo a uma linguagem verbal, ajuda muito, facilita a vida dos avaliadores. E nós sempre nas equipas temos pessoas que já fizeram avaliação europeia. Esse é um elemento importante para ver o outro lado. E o outro lado é um lado que pede, quando agora ganhei, o projeto que ganhei, eram 52 que concorreram. Nós cuidamos muito do aspecto gráfico, pensando, essas pessoas vão ler projetos muito parecidos, e eram, em algum caso, eu sei, de colegas muito parecidos, onde é que emerge a especificidade do teu projeto. Eu acho também nessa ir até o avaliador, não obrigar o avaliador a entrar na tua mentalidade, no teu desenho mental, mas em tentar comunicar com uma linguagem que possa ajudar o avaliador a sentir, ó, é isso que eu queria financiar, algo assim. E o facto de ter sempre ganhos nos projetos com 15 de 15, me dá a impressão que isso também possa ter sido um elemento importante. Um outro elemento fundamental é, claramente, ter uma equipa de apoio no SESH, um gabinete de apoio, o colega chamava de pre-award office, que é feito também com uma série de peer review entre os colegas que nós fazemos dos projetos maiores, pelo menos aqueles que são coordenados pela nossa instituição. Outra coisa é cuidar muito das questões de gênero, da questão do equilíbrio entre os investigadores experientes e os investigadores novos. Nós nos demos conta de uma coisa, fazendo projetos como o COST, por exemplo, projetos de networking, que são projetos em que os avaliadores não veem a parte dos nomes. Que é importante ter lugares específicos onde conseguimos mostrar esses valores, como, por exemplo, o respeito para o equilíbrio de gênero. Há pontos onde é importante mostrá-los, embora não sejam os pontos dos nomes. E sabemos agora que a União Europeia está intentando testar uma avaliação que será cega sobre a presença dos nomes agora. Então, pode ser que no futuro seja ainda mais importante, prescindindo dos grandes nomes que podem estar em um projeto, ter equilíbrios de outras componentes. Uma coisa que, para mim, é importante, e aqui cito a experiência pessoal, que é, quando eu entrei em 2006, trabalhei com um projeto europeu, que era da linha Equal, não entraram em um programa de ação, também no território, e cheguei ao último, que é o Fênix, dentro do Green Deal, sempre com uma ideia, intentar pôr Portugal no mapa pelos tipos de questões de que eu me ocupava, que eram questões principalmente de cidadania, participação cívica, quer no lado eleitoral, votos imigrantes, o voto dos cidadãos em mobilidade intra-europeia, por exemplo, quer nas questões de participação cívica, de baixo para cima e de cima para baixo. Eu intentei sempre alternar projetos europeus com projetos com outros financiamentos. Eu tenho uma taxa de sucesso maior com os projetos europeus que com os projetos da FCT, mas eu tive três projetos financiados, um a mim pessoalmente, dois que escrevi para outros colegas com a FCT. E essa interação entre os projetos é importante, porque as coisas que se fazem com um tipo de financiamento são um pouco diferentes daquelas que se fazem com outro. É por essa razão que nós sempre tentamos estar ou até construir programas COST ou CSA, programas que permitem networking. Nós consideramos que o peso dos projetos europeus é muito grande. E eu, nesses anos, sempre dosei os projetos europeus em que coordinei com projetos que são coordenados por colegas. E quando entro em projetos de colegas entre o meu projeto e o outro, eu intento ter projetos com um nível de pesquisa mais elevado e menos responsabilidades em termos de work package ou de task. Porque eu acho que o nosso corpo não aguenta o estresse que precisa de um projeto europeu, um atrás do outro. E, às vezes, é importante alternar projetos que têm um nível de peso diferente. Gostava de terminar dizendo uma coisa. Tem muitos desafios, alguns desafios vêm exatamente do networking. Não sei se você aconteceu, mas muitas vezes os colegas se queixam que eu não envolvi nele em um projeto ganhador. O ponto é que eu não garanto que tudo o que eu toque é ouro. Mas os que estão no momento em que um projeto ganha são felizes. O que está no momento em que um projeto não passa e que ajuda o próximo projeto eventualmente a passar pode determinar também tensões em redes amplas que nós cultivamos ao longo do tempo. Então, eu acho que isto é um elemento importante. Outra coisa é evitar cul-de-saco. Ou seja, que quando terminam os projetos, eles terminem junto com o seu financiamento. Então, é por isso que essa construção dessa espiral que eu mostrei, de um projeto que entra no outro, anterior e continua, nos ajudou a dar uma continuidade que é sempre bem avaliada. porque mostra uma atenção ampla a não terminar os projetos com o financiamento. E terminaria dizendo uma coisa que eu acho importante. Para mim, que foi usar as redes anteriores e construir novas redes nos projetos para expandir a disseminação, a fase de conhecimento dos resultados, muito além dos países que estavam envolvidos dentro do projeto. Por exemplo, nós construímos sempre este mapa, temos sempre um grupo de 20 ou 25 disseminadores, que são parceiros que assinam uma carta para disseminar o projeto. E os mapas em que estão esses disseminadores são o dobro ou o triplo dos mapas que localizam os membros do consórcio. E este elemento sempre foi muito bem avaliado e interactuou com uma série de elementos, como, por exemplo, cuidar muito da imprensa, preparar mapas já feitos para a imprensa, para que eles não tenham que trabalhar muito e possam encontrar facilmente coisas a comunicar e comunicá-las de forma gráfica. Estes são 71, agora são 75 os países onde trabalhamos em orçamento participativo. Eu diria que 50 estavam nos meus projetos, os outros 25 chegaram depois, vendo os resultados. Então, fazem parte desse empenho na disseminação, que é feito através de manuais, através de conferências organizadas com as Nações Unidas, com o World Bank. E isso nos traz o quê? A possibilidade de fazer depois estúdios sobre países que entram novos e que a União Europeia nos confia e isso nos dá uma solidez que ajuda no próximo passo, no próximo projeto. Terminaria dizendo uma coisa. Às vezes falamos que Portugal é um país semiperiférico. Eu acho que esse ser semiperiférico para mim foi a grande vantagem de trabalhar em Portugal nesses anos. Ele é um ponto muito bom com a América Latina, é um ponto com a África. Nós sempre trabalhamos na vertente dos países da língua portuguesa. Mas por quê? Por exemplo, quando eu trabalho no leste europeu ou em alguns lugares da Ásia ou da África, a primeira coisa que me dizem é dê-me um exemplo que não seja de um país tão altamente desenvolvido que eu acho que aquele exemplo é inimitável para mim. E Portugal tem um papel muito importante nisso, porque é percebido como um país que cresceu muito, mas a partir de que ainda é mais pobre de outros que têm patamares de financiamento menores. E então é visto com segurança como, ah, isso é um exemplo que eu posso chegar a imitar. Enquanto em outros países isso é mais difícil que aconteça. Então, acho que isto nos ajudou muito nestes anos e eu agradeço muito todas as equipas que trabalharam conosco nestes projetos. Obrigado. Agora temos o Carlos Bento que vai intervir a partir Coimbra. Vamos ver se isto corre bem. Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Maravilha. Sim. Portanto, boa tarde. em primeiro lugar um pouco um disclaimer eu tinha preparado aqui esta apresentação com muito dirigida, portanto a incentivar novos investigadores em início de carreira a participarem em projetos europeus. Vamos esperar que eles estejam realmente a participar neste momento via streaming. eu venho aqui assim portanto e agradecer muito o convite no nosso caso que é um dos novos laboratórios um dos novos laboratórios aprovados recentemente é o Laboratório Associado a Inteligência Artificial portanto centrado na ciência dos dados e inteligência artificial compreende mais de 500 investigadores com formação de base em inteligência artificial e 13 centros de investigação e desenvolvimento. Naturalmente o LASI ainda não tem um histórico de financiamento europeu mas os centros que o constituem esses têm efetivamente tendo a ocorrer neste momento agregadamente cerca de 290 projetos financiados portanto em curso corresponde a cerca de 150 milhões de euros de financiamento. Falando agora de dois dos constituintes do LASI portanto que é o Departamento de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra e o Instituto Pedro Nunes aqui estou particularmente à vontade porque é um trabalho que fiz durante muitos anos enquanto diretor de Laboratório de Informática e Sistema de Estudo de Pedro Nunes foi trabalhar sinergeticamente entre o Departamento e o Instituto e com muito sucesso tivemos muito sucesso e temos tido muito sucesso no financiamento europeu posso dizer que a taxa de sucesso foi na ordem de 4 vezes aquela que se atinge em média isto num trabalho em que deixamos os TRLs mais baixos do lado da universidade os TRLs mais altos desenvolvimento de negócio disseminação e a exploração e ainda a prioridade intelectual do lado do Instituto Pedro Nunes deixando tanto aos investigadores aquilo que eles sabem fazer bem que é a ciência e à entidade de interface que é que o Instituto Pedro Nunes aparte de desenvolvimento de impactos e exploração nesse sentido eu iria aqui falar pegar um desse num exemplo de projetos dos últimos projetos que tivemos e que estamos a decorrer neste caso é um projeto em Condition Based Maintenance de aeronaves portanto manutenção Condition Based para aeronaves é um projeto em que nós temos por um lado o prazer de e eu tive portanto muito na género do projeto de conseguir trazer para este projeto uma coisa que não é comum portanto já gostei de ter um projeto no âmbito do Horizon 2020 que é mas que como eu dizia que é ter quatro parceiros portugueses a saber portanto temos a Universidade de Coimbra o Instituto Pedro Nunes Embraer Portugal e Optimal Solutions portanto uma empresa na área dos compósitos para além disso e como sabemos o consórcio no seu todo tem que ser equilibrado e forte e tem portanto e tem para os outros parceiros como a Universidade Delft a KPLM a Airbus na parte de Consulting e portanto é de facto penso que um bom exemplo de sucesso na atração de financiamento dizer ainda que este projeto tem um use case muito interessante é um use case que envolve 50 aeronaves pertence da KPLM aeronaves de curto e médio curso entre as médio curso está a frota Boeing 737 estamos a usar dados de 6 meses dos sensores das aeronaves e para quem gosta de falar de Big Data cada uma destas aeronaves produz em média 2 terabytes de dados por dia portanto se multiplicarmos o 2 terabytes por 6 meses por 50 claro que isto é uma conta assim um bocadinho passa a expressão de mercearia mas os volumes de dados são realmente enormes claro que alguns dados depois que se estessem repetidos etc mas portanto um grande desafio aqui assim em termos de em termos de projeto é o necessário de Coimbra aqui está fortemente envolvida na parte de Machine Learning para prognóstico e diagnóstico de estruturas e de componentes da aeronave e o Instituto Pedro Nunes participa aqui assim muito focado na parte de comunicação de disseminação e construção do modelo de negócio é de facto penso que um bom exemplo um bom exemplo da forma como nos organizamos e que nós esperamos agora com esta rede de centros organizada em termos de laboratório associado que isto será seguramente um excelente ponto de partida para os passos seguintes para terminar e continuando com este projeto como exemplo iria aqui fazer passar um pequeno vídeo portanto o projeto já produziu oito vídeos na parte de comunicação oito vídeos que estão todos eles disponíveis na plataforma youtube iria aqui assim passar um desses vídeos ilustrativos do projeto portanto eu vou passar a partilhar o ecrã e vou pedir que me deem algum sinal de que realmente o ecrã está a ser partilhado sim está a ser partilhado está a ser partilhado obrigado e portanto eu vou aqui assim agora para isto portanto isto era a apresentação que eu tinha preparado mas como disse estava mais virada ela fica qualquer maneira disponível mas estava muito virada para dar aqui assim o que pensamos algumas boas dicas para jovens investigadores ao nível de produção de propostas para projetos europeus mas irei então agora passar aqui diretamente para o vídeo de novo o vídeo de novo É suposto o vídeo ter som, ou não? Carlos? Sous-titrage Société Radio-Canada Sim. O vídeo devia ter som. Tem som? Não, não se ouve som. Eu não sei como é que tem que fazer. Peço desculpa. Portanto, o que me falta aqui para vocês terem som, eu acho que sei. Um momento só. Já sei o que é que está a acontecer. Carlos, nós temos que terminar isto às 5h10 porque há uma plenária a seguir. E gostávamos também de passar a palavra à Assembleia. Portanto, se calhar vamos ter que terminar... Muito bem. Portanto, não tiveram som? Estavam sem som? Foi, foi sem som. Ok. Pronto. De qualquer maneira, portanto, é isto. E pronto, acho que é um bom exemplo deste caminho no financiamento europeu. e mais ou menos obrigado pelo convite. Muito obrigado. Aplausos. 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 Deixem-me já fazer eu uma pergunta àqueles que referiram, e houve vários que referiram, a importância. Eu achei muito interessante todas as apresentações, todas elas focaram diferentes aspectos sobre o processo de angariação de financiamento europeu e o que ajuda, enfim, eu ia dizer não ajuda, mas o que se apresentou foi o que ajuda a ganhar esse financiamento. E uma das coisas que foi referida em vários casos foi que os laboratórios associados, através das suas unidades de investigação ou do laboratório associado como tal, têm uma estrutura de apoio, um chamou-lhe um pre-award unit, uma estrutura de apoio à concepção, discussão, finalização das candidaturas. Minha pergunta é, o financiamento que as unidades de investigação têm tido ao longo do tempo ajudou a criar esta estrutura ou não? Ou foi a inserção, por exemplo, na universidade ou outros fatores externos, o que é que têm a dizer a isso? Ah, sim, sim, é preciso, é, senão não se... Ah, pois. Pode ser assim, não. Eu acho que aqui o mais importante é, obviamente, ter pessoas dedicadas a fazer isso, não é? Que fazem disso a sua profissão. E isso, obviamente, necessita que haja financiamento das instituições, seja no contexto do laboratório associado, eu acho que o laboratório associado permitiu que abrisse isso, também mesmo da FCT houve a fase das bolsas de gestão em ciência, como é que se chamavam? Não, já não lembro exatamente. Permitiu que houvesse isso uma carreira. Agora, o que é importante é que essas pessoas, as instituições arranjem forma de estabilizar essas pessoas. Porque eu acho que se é importante a experiência na investigação, como, pronto, em qualquer, todas as áreas, neste em particular, ter pessoas que já conviveram e já ajudaram muitos cientistas, torna-se fulcral. Portanto, obviamente, haver pessoas dedicadas a fazer isto é essencial a todas as instituições. O que eu acho que pode ainda melhorar, obviamente, é os institutos que não têm este tipo de offices começar a ter, mas mesmo no contexto do laboratório associado, se calhar até da comissão dos laboratórios associados, é haver mais interação entre os diferentes laboratórios com diferentes experiências, porque, se calhar, uma tem mais sucesso na IRC e a outra pode ter mais sucesso no teaming, como vimos aqui, e haver entre ajuda entre diferentes instituições em Portugal, porque isso é uma coisa que só favorece Portugal no seu todo, que nem sempre está a acontecer. No Centro de Estúdios Sociais, nós temos sempre uma parte dos overheads que são usados para consolidar essa equipa, e essa equipa tem uma geometria variável, no sentido que temos algumas pessoas que são sempre as mesmas, mas algumas rodam, entram nos projetos, às vezes rodam, entram nos projetos, ficam três anos a acompanhar um IRC, saem com uma capacidade de gerir um IRC, e depois ajudam os outros IRC a passar. Então, eu acho que esta geometria é importante. Queria pôr um problema que está emergindo agora. Nós, até agora, não tínhamos uma política de emprego científico em Portugal. Então, a negociação dos salários, por exemplo, dos investigadores dentro dos projetos, era um pouco mais random. Não conseguimos levantar um pouco mais os preços, coisa que agora não se consegue fazer, porque temos uma política nacional e a União Europeia respeita os patamares estabelecidos. Eu estou reparando, nesse momento, uma dificuldade de atrair investigadores novos, porque as pessoas me dizem, desculpe-me com aquele salário, eu não quero estar na coordenação de um projeto que é muito estressante, eu vou num parceiro que trabalha muito menos. Então, esse problema de ter uma política de emprego científico agora, está-se a tornar os coordenadores dos projetos um pouco menos competitivos em termos de atração dos jovens investigadores que trabalham no projeto. Deixa-me aqui fazer uma observação em relação ao que o Giovanni disse, que é, nós muitas vezes não utilizamos a liberdade que as instituições têm para decidir as coisas, nomeadamente aquelas que têm, como tem o SES, personalidade jurídica, que são privadas de sua índole. Portanto, têm uma liberdade muito grande de estabelecer os salários que quiserem para os seus investigadores ou técnicos ou outras pessoas. Uma coisa é aquilo que a instituição, quando pode fazer, e na função pública, como sabem, há restrições, mas aqueles que podem fazer, podem fazer. Uma coisa é isso, a outra é o financiamento que determinadas agências financiadoras dão para determinadas funções, que é outra coisa. O financiamento é dissociado do salário do investigador. E muitas das nossas instituições não utilizam esta liberdade, que é aquilo que nós gostaríamos, porque são responsáveis, de facto, não utilizam esta liberdade. Claro que as universidades, as funções... Aí temos umas limitações que existem, que todos sabemos. Eu não queria, de forma nenhuma, impor-me nesta sessão, porque não é essa a minha função, mas está ali o Luís de Magalhães, e eu aproveito para lhe agradecer, porque o meu laboratório, o SISEC, o Instituto de Materiais de Aveiro, que foi criado em 2002, criou também o primeiro centro na Universidade de Aveiro de Valorização, de Conhecimento, de Transferência de Tecnologia, como quiserem chamar-lhe. Esse centro, alguns anos depois, foi levado pela reitoria, para o nível central da Universidade, criou, portanto, foi um spin-off, digamos assim, do SISEC, e nós criámos um novo centrozinho também. E, portanto, eu acho que este ponto é muito importante. Laboratórios associados têm mesmo, se quiserem ter sucesso nos projetos europeus, nestes programas europeus, têm mesmo que criar qualquer estrutura, ou se não têm, têm que ter a nível da Universidade. Mas é sempre importante ter, nem que seja um pequeno núcleo localmente, porque há linguagens, há, enfim, variedíssimas coisas. E outra coisa que é muito importante, particularmente no que diz respeito às bolsas do European Research Council, é que tem que haver um programa muito estruturado, e não é nas vésperas que se prepara um programa deste género. E nós temos esse programa feito, com anos de antecedência, às vezes, e envolvendo colegas estrangeiros, de forma muito intensa, etc. É todo, e, portanto, no final tivemos algum excesso, não vou agora aqui especificar muito. Eu tenho a impressão que temos talvez... Talvez uma última. Mais uma última pergunta. Não sei se... Se o Carlos Bento queria... Se o Carlos Bento queria dizer alguma coisa. Muito rapidamente, Carlos. Não temos som. Bom, é um sinal de dúvida. Não. Não, continua sem som. Ficará para a próxima, Carlos. Não, nós vamos ter que terminar por causa da próxima sessão plenária. Eu agradeço a todos os oradores e à oradora o vosso contributo. Muito obrigado. Não sei se... Não, também muito obrigado a todos pela vossa participação e vamos continuar a estar em contato, obviamente. Muito obrigado. 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 Obrigado.